A partir de agora vocês vão acompanhar a sessão solene, seguida de coquetel, da entrega do Prêmio Mérito Jornalístico e eu fico feliz em participar desse momento especial. É a primeira edição do evento e eu fui um dos homenageados como profissionais da imprensa no Piauí e também divido essa alegria com alguns colegas do Jornal Meu Norte. Acompanho o que rolou por lá. E em noite de solenidade, a Câmara Municipal de Teresina premiou 33 jornalistas com o Prêmio Mérito Jornalístico. Essa foi a primeira vez que a honraria foi concedida por vereadores da capital. Entre os homenageados, quatro jornalistas do Grupo Meio Norte de Comunicação. Arimateia Carvalho, Daiton Meirelles e Eudson Vasconcelos, que não pôde comparecer à solenidade, e Rivanildo Feitosa. É importante a gente receber essa honraria que valoriza a nossa profissão. A gente está aí no dia a dia e muitas vezes esquece que a gente leva a alegria, que a gente leva a informação com todo o cuidado do nosso telespectador. Então, tudo é muito pensado, trabalhado com carinho, com o maior profissionalismo possível. E essa homenagem veio para fechar com chave de ouro, reconhecimento profissional da gente, principalmente dessa nova geração, né, que está surgindo agora. Que sirva de incentivo para essa juventude, para essa turma que está vindo aí para o jornalismo, que é uma profissão que a gente honra muito. Para um jornalista é sempre uma situação muito rara, né, muito recompensadora receber homenagem. Porque, em geral, a gente é muito criticado, né, apesar da importância do nosso papel, as pessoas dizem assim, a culpa é da imprensa. Essa imprensa, essa imprensa que persegue A, persegue B, que inventa, que aumenta, bem, é o nosso papel. A gente cria pontes entre a sociedade e os gestores. Quando alguém nos reconhece, reconhece esse trabalho, a gente fica muito feliz. Agradecer aos 29 vereadores da prefeitura aqui do município de Teresina e eu, em especial, o Javá Leicá, mas também o Aloysio Sampaio, né. Porque, olha, o Rivanildo, ele é um bom jornalista, com certeza. Com certeza, Rivanildo. Olha, um reconhecimento, né, pelo trabalho ao longo dessas duas décadas. Nem eu acredito que ainda tenho tanto para oferecer pela frente, porque isso acaba sendo um grande incentivo, estímulo, para saber que eu estou no lugar certo, fazendo coisas certas e fazendo com que o Piauí, as pessoas, né, o nosso estado também aconteça de uma forma sutil, leve, levando para as pessoas, né, não só através da coluna no jornal, mas do programa, um pouco de alegria, o retrato do que acontece em Teresina. Não só no social, mas na cultura, na arte, nos negócios. Então, é um estímulo para continuar todos os dias, né, esse trabalho, que não é um trabalho fácil. As pessoas veem apenas o lado da fama e do glamour, mas por trás de todas essas pautas, por menor que elas sejam, por mais fato que elas sejam, normal do que acontece no dia a dia, tem toda uma produção, tem todo um trabalho, tem uma equipe toda lá. Quando você saiu de Pio Nono, sua cidade natal, você imaginava que conseguiria chegar até aqui e ter todo esse sucesso? Então, o sonho de jornalismo, ele não veio junto, né? Eu cheguei com 18 anos, aí fui fazer o segundo grau, e aí aconteceu simultaneamente com a valorização do jornalista local, através da Mel Norte, quando representou aquele boom na televisão, aí eu digo, olha, eu queria fazer música, eu queria fazer poesia, já escrevia, eu digo, acho que tem afinidade, eu posso fazer comunicação e fazer arte, é isso que eu estou fazendo agora. Falando em escrever, você tem dois romances publicados, né, além do anuário RF, e aí tem planos de livros futuros a serem lançados? Então, a gente está lançando uma revista de gastronomia, com apoio do Min, que é em outubro, a revista já está praticamente terminada, e além disso, tem o anuário, que a gente lança em agosto, né, deu muito certo o projeto, e também é um romance, que é minha retomada. E aí tem as festas, o carnaval foi um projeto esse ano que surgiu, a gente vai refazer, não paramos nunca. Rivanildo foi indicado pelo vereador Aloysio Sampaio. O Rivanildo é o ícone, né, do jornalismo piauiense, principalmente quando você faz uma menção ao social, à cultura, né, Ele é um gênero na arte de fazer isso, faz com muito talento, é um jornalista que vem se qualificando cada dia mais, então nada mais justo a gente homenagear essa elegância que o Rivanildo tem com a sua profissão, e, como outros foram homenageados, nós indicamos o nome do Rivanildo para o mérito jornalista desse ano. Rivanildo sempre foi muito carismático, foi muito obstinado em vencer na vida. Rapaz pobre do interior que se entrosou, procurou se inserir na sociedade e contribuir com a formação das pessoas, é uma pessoa realmente que merece ter tido esse sucesso que está tendo hoje. E eu fico muito feliz com essa homenagem dele, porque ele é um batalhador e continua ainda progredindo, porque ele gosta muito de ler, ele gosta muito de conhecer coisas diferentes, então o Rivanildo, ele está de parabéns, eu tenho certeza que ainda vai ter mais reconhecimento ainda durante essa sua jornada profissional. O prêmio mérito jornalístico é de autoria do vereador Dudu e tem como objetivo reconhecer as personalidades da imprensa que se destacam pela sua contribuição ao jornalismo da cidade de Teresina. Eu diria que a importância é maior até para nós mesmos e para o povo, porque eu costumo dizer que hoje, no momento que nós estamos vivendo no país, um momento de crise institucionalizada, onde nós estamos vendo as instituições desse país se degladiando, as maiores cortes se engalfinhando, enfim, vendo os pilares da nossa democracia ali tremerem. É através do profissional jornalista, da imprensa, que a gente ainda tem esperança e que ela tem pautado esse país. E aqui em Teresina e aqui na Câmara, eu tenho dito sempre que é a provocação muitas vezes da imprensa, dos jornalistas, que fazem com que esta casa, que representa quase um milhão de teresinenses, se mexa mais, se envolva mais no dia a dia das comunidades. Então, na realidade, a grande e o grande beneficiado da existência da comunicação da imprensa e do jornalista é o povo. Prestigiar esse importante segmento na sociedade. Na realidade, são 34, mas que essa casa estende a todos os demais jornalistas que fazem a imprensa do nosso Estado. Sabemos da importância do dia a dia, trazendo a informação, trazendo o entretenimento e até, de certa forma, fazendo parte da nossa história, do nosso Estado, do nosso município e do nosso país. Nós estamos vendo aqui hoje algo extremamente significativo, que é a integração do poder público que efetivamente representa a população, que é colocado para defender os interesses da população da cidade de Terezina e a interação deste poder com o jornalismo, com aqueles que fazem as crônicas sociais, aqueles que fazem e levam a informação ao povo terezinense, ao povo do Estado do Piauí. Então, isso é extremamente importante salutar. À medida, principalmente, em que nós temos que reconhecer que nós vivenciamos hoje no Brasil um dos fundamentos maiores da nossa democracia, que é a liberdade de expressão, é o poder da comunicação. E o nosso jornalismo piauiense faz isso de maneira muito apropriada. Então, para nós é um orgulho, uma satisfação, um prazer poder, neste momento, celebrar tudo isso. Homenagear o jornalista é de fundamental importância. São jornalistas que dão notícia, que revelam a todos os políticos a situação do país. E eu quero parabenizar a todos os jornalistas, a todos os homenageados. A gente, cada ano, todos os 29 vereadores vão poder homenagear as pessoas que se destacam de acordo com o seu perfil, seja na rádio, na TV, na imprensa. É o importante que a Câmara faça o seu trabalho de homenagear as pessoas que se destacam a cada ano. A entrega da honraria foi formalizada com a entrega de placa e diploma aos escolhidos de cada um dos vereadores. Então, por essa, a Cláudio Bezerra não esperava hoje, mas tem estreia, sim, nesse quadro de redes sociais, perfil rede social hoje. E vocês vão acompanhar quem é. E, em seguida, vocês vão acompanhar quem movimentou o quê, quem compartilhou o quê, nas redes Instagram e Facebook. Eu sou fotógrafo profissional, eu uso bastante o Instagram para divulgar meus trabalhos, o Facebook também, e uso também as redes para divulgar não somente fotos, mas também vídeos com opiniões sobre filmes, documentários, e também opiniões acerca de questões da atualidade, como política, filosofia e questões éticas. Eu postei uma opinião sobre um filme que deu bastante repercussão na minha rede social, que foi sobre o filme Fragmentado. É um filme que fala de um problema de ordem psiquiátrica, em que um personagem tem mais de 20 personalidades. E eu dei opiniões bem enfáticas, assim, o uso está de palavras não muito usuais, não muito publicáveis. Pensei que ia sofrer algum tipo de retaliação das pessoas que me seguiam, dizendo, cara, você falou um palavrão e tal, mas não, as pessoas entenderam. Geralmente, o perfil das pessoas que me seguem no Instagram e no Facebook é um perfil de pessoas adultas, não tenho adolescentes ou crianças me seguindo, até pela natureza mesmo do que eu publico. E o resultado foi muito bom. Eu me senti compelido a fazer outros vídeos, vou fazer outros vídeos. Prometi fazer um vídeo sobre o filme Logan, acabei nunca fazendo esse vídeo, essa crítica. Fui muito cobrado a esse respeito. E estou devendo, vou acabar fazendo essa crítica, mesmo depois de tanto tempo que o filme está de cartaz. Olha, atualmente, eu gosto de seguir três perfis que eu posso enumerar, nominar para vocês aqui. Eu sigo o perfil da agência Magnum Fotos, que é uma agência com cerca de 100 anos de história dentro da fotografia. Eu sigo o perfil de um fotógrafo de casamento de Brasília, que eu gosto muito, que é o Bruno Stuckert. Ele vem de uma família muito tradicional da fotografia em Brasília, em Brasileira, na verdade, não só de Brasília. Os irmãos dele têm a tradição de serem fotógrafos de ex-presidentes. O Bruno tem um trabalho maravilhoso com moda e, basicamente, também com casamento. É um dos melhores fotógrafos de casamento do Brasil. E eu sigo o perfil da agência Reuters, assim, uma agência de notícias, onde eu me informo e eu acabo usando uma rede social, o Instagram, não só para me entreter, mas também para me informar. Eu acabo adquirindo muita informação através das publicações da Reuters no Instagram. Esse quadro, a Agenda RF, é um dos mais esperados do Insight TV. É por isso que a gente sempre fecha com ele, viu? E, por sinal, hoje vocês vão acompanhar eventos marcantes que movimentaram o fim de semana em Teresina, além, claro, da lista de aniversariantes VIPs. A empresária Flix Cardoso concentrou um time bem notável de convidados. O motivo, claro, é anual. É a festa animada e temática Cautry para celebrar o seu aniversário. Cautry para celebrar o seu aniversário. E, fechando a temporada de festas juninas, aconteceu o tradicional arraiá dos advogados. A boa música ficou por conta de Aline Mel e Forró na Veia, sandália de couro e Dona Flor. Além da grande atação da noite, o pistoleiro do amor, José Orlando. E, por sinal, hoje vocês vão acompanhar o seu aniversário. Tiago Brito e Milana Cardoso subiram ao altar da Capela Sagrado Coração de Jesus. Trocaram juras de amor eterno em uma linda cerimônia. Logo em seguida, teve festa decorada por Alba Lívia. Já o cerimonial foi de Jaqueline Rodrigues. Os recém-casados passam a Lua de Mel em Bariloche. Lua de Mel em Bariloche. E a agenda mais esperada da semana começou na segunda-feira com parabéns para Jorge Mesquita e Socorro Ribeiro Abreu, que festeja a data no sábado em grande festa. Hoje, terça-feira, 4, tem aniversário para Lisbela Freitas e Zaine Bem-Vindo. Já na quarta-feira, 5, é dia de parabéns especiais para Osmi Pieró e a querida Daniele Carvalho. Quem apaga as velhinhas na quinta é Luiz Gonzaga Viana, Luciana Campos Maia, Tereza Fernanda Aragão e Cleanto Jales. Já na sexta-feira, 7, é dia de parabéns para Celso Barros Coelho e Eule Matos. No sábado, tem bolo e parabéns para a linda Kalina Rameiro e o prefeito de Monsenhor Gil, João Luiz. Ainda Sheila Castelo Branco. Fechando a agenda no domingo, todas as felicitações para Edmar Rodrigues e Lígia Sampaio. Bem, gente, o programa Insight Vídeo de hoje vai ficando por aqui. A gente retorna na próxima terça com mais uma edição inédita. E só lembrando, as nossas reprises acontecem sempre aos domingos, a partir das 21 horas. Na terça-feira, programa inédito. E na próxima semana, por sinal, a gente traz dicas para vocês do que fazer no período de férias de julho em Teresina. Tem opções sim e a gente vai mostrar matérias para você bem interessantes. Vocês vão poder acompanhar tudo isso com a gente. Então, meu abraço especial, super beijo, uma ótima semana. Fiquem com Deus e bye-bye.